Toda a pureza e a beleza de uma flor Toda a certeza do verdadeiro amor Encontrei em você todas as cores de um pôr do sol E nos seus olhos meu farol Por que estamos tão distantes? Não sei por que você não está aqui Se a saudade só nos causa tanta dor Talvez toda a pureza daquela flor que um dia eu te dei Hoje não tenha mais valor Mas tenho certeza que a gente ainda pode ser feliz E estar contigo é o que eu sempre quis Pois eu encontro em você toda a beleza vinda de uma flor E vivo um verdadeiro amor